Uns dias atrás o Vasco estava lá na zona do rebaixamento, agora já engatou a quarta vitória seguida e está lá no meio da tabela. E ainda esperando o Felipe Coutinho para ingressar no time e fazer um time vencedor. Rafael Paiva está fazendo um bom trabalho no time Cruz Maltino. Comentaristas analisam o jogo, créditos ao Redação Esporte TV da Globo, vamos ao vídeo. Foi colocando em prática a sua maior qualidade, acho que é um time que está em franca evolução. Poderia ter sido até mais fácil. Poderia, poderia. Espero, foi construído, mas também não foi ameaçado. É assim, eu acho que os primeiros minutos depois desse gol do Dave Jay que a gente está vendo, o Atlético até consegue fazer uma outra graça. Tem uma finalização do Guilherme Romão a queimar roupa com o Léo Jardim. O Atlético ensaia uma pressão, mas aí o Rafael Paiva age. Ele começa a trocar alguns jogadores, ele renova o fôlego do time, reforça a marcação de novo e o Vasco passa a controlar o jogo novamente como fazia anteriormente. Grande atuação do Hugo Moura. O Hugo Moura fez uma ótima atuação ontem, aliás, e ele já vem jogando bem nos últimos jogos. Maicon muito bem na defesa ontem, protegendo a área. Paulo Henrique fundamental também. E o outro ponto que tem que ser dito é esse time do Vasco. A gente está falando desde o ano passado que o Vasco era uma equipe que protegia mal a entrada da área, que não conseguia se organizar defensivamente, que oferecia espaço ao adversário. O Vasco hoje é um time muito mais organizado nesse sentido, que não gera as possibilidades de finalização ao adversário com tanta facilidade. Ele está bem, está bem. Acho até outro que ele foi no jogo um pouquinho abaixo do que ele vinha fazendo anteriormente, mas ele está bem, ele está num bom ritmo. E isso é muito mérito do Rafael Paiva. Então, como a gente pode... Como o time muda conforme a organização que o treinador dá à equipe? Porque individualmente a gente está falando dos mesmos jogadores que não atuavam bem, que eram muito abaixo. Individualmente tinham apresentações muito abaixo. E agora são destaques do time, agora se encaixaram, agora são jogadores que mantêm um desempenho regular, que combatem, que estão dentro, inseridos no sistema de organização. Onde cada um sabe o seu espaço, cada um sabe a sua tarefa e o que tem que fazer. Simplifica o jogo, né? Hoje não cabe qualquer tipo de discussão sobre permanência ou não do Rafael Paiva. Eu não sei se vai ser interino, se não é interino. Todo técnico do Brasil é interino. Isso é o Dimento. Não muda muito, né? Se é efetivo interino. Então, assim, é inegável que ele conseguiu uma... Ele deu liga. Ele tem um entendimento dos jogadores. Os caras estão abraçando o trabalho dele. Há um entendimento nessa questão da doação tática. É um time extremamente disciplinado taticamente. Se doa muito, né? É competitivo. O Vasco é competitivo. E a partir do momento que o jogador... Essa é a impressão que eu tenho, né, amigos? Mas a partir do momento que o jogador fica confortável com a tarefa que ele tem a fazer em campo, que ele entende o que ele precisa fazer, que ele entende a ideia do treinador e que função ele tem que executar em campo, ele passa a ter mais confiança, cada vez mais, porque vê que vai dando certo. E aí, individualmente, ele vai prosperando. E nisso, no coletivo, vai aparecendo. Porque é um Vasco que transpira muito, com uma marcação forte. Antes, a gente via um Vasco vulnerável. Vulnerável defensivamente. Não é mais. E, assim, outro jogador pra mim, que aí é total mérito do Rafael Paiva, é o Adson. O Adson teve jogo que não foi nem relacionado, gente. E era a contratação, né? Era a contratação pra ponta direita do Vasco, pra dar certo por aí. Ah, e o Coutinho, quer dizer, o teu primo veio aí, hein? É. Tô brincando, né? Não dá pra vergonha, é só o sobrenome que é igual. O Filipe Coutinho não viajou pra Goiânia, né? Não foi relacionado pra essa partida. Mas ele chega numa engrenagem totalmente diferente. Inclusive num time que tá preparado pra dar a liberdade pro Coutinho jogar. E aí entra um ponto que eu acho que é importantíssimo pro Vasco conseguir manter uma campanha tranquila no Campeonato Brasileiro. Aonde esse time se fortaleceu? Na entrega, na disposição, na organização defensiva e que depois ele foi se soltando ofensivamente. Hoje já começa a apresentar um pouco mais de repertório ofensivo. Então são jogadores altamente competitivos sem a bola. Caras que cumprem funções que anteriormente eles não conseguiam cumprir porque não estavam organizados pra isso. E aí já se tem um debate. Que é natural, a gente vai ter várias e várias vezes aqui. Paia e Coutinho podem jogar juntos? Souza, Paia e Coutinho podem jogar juntos? Souza, Paia e Coutinho e Alex Teixeira podem jogar juntos? Tudo pode no futebol. Desde que você consiga se organizar e que você não abandone aquilo que te fez bem. Aquilo que te fez ser mais competitivo. Aquilo que fez o Vasco sair de uma perspectiva de rebaixamento pra hoje estar figurando numa primeira página de tabela do Campeonato Brasileiro. Que foi a transpiração. Exatamente. Eu não acho que Rafael Paiva vai abrir mão disso. Não, não. Tomara que não. Na hora de pensar em encaixar essas peças. Ele não pode perder o que ele conquistou. Mas é que a pressão vai ser grande. A pressão externa vai ser grande. Vai ser o desafio. Vai ser o desafio. Eu entendo que a pressão vai ser grande. Mas o respaldo é fundamental. Sim, concordo com a gente. O respaldo é o entendimento de que, olha, o trabalho do Rodrigo Paiva mudou o Campeonato do Vasco. O Campeonato do Vasco hoje não é um Campeonato de rebaixamento. E isso mudou. E foi um processo relativamente rápido. Rápido. Porque... Mas de mudança dessa mentalidade. Exatamente. Era um time consciente de limitações. Pegando o pacote de reforços, e eu considero hoje muito mais só o Felipe Coutinho, né? O Souza e o Alex Teixeira, eu ainda estou entendendo, né? Onde é que eles entram nisso aí? Mas numa ordem, o Felipe Coutinho entra e joga. É. Souza... Espera. É o próximo da fila. E o Alex Teixeira espera bastante. Disputa a posição, né? Vai ter que buscar espaço. Sim, qual é o recorte que tem do Alex Teixeira? A última passagem recente no Vasco. Onde, sinceramente, ele acrescentou muito pouco. Quase nada. Ah, o ambiente, Coutinho, vem aí, foi pedido de um amigo, tem toda uma atmosfera diferente. Tá tudo bem, talento ele tem, né? Mas o time do Vasco hoje pede o Felipe Coutinho. Não pede tanto o Souza e pede muito menos o Alex Teixeira. Falando em Coutinho, quem jogou ontem na posição de meio armador foi o Prachedes, outro jogador que está sendo recuperado, né? Que também tinha perdido espaço. Fez, fez. Torcedor do Vasco, inclusive, tem muitas ressalvas com relação ao Prachedes. Com toda razão. Sim, ele mostrou, aliás, ele não mostrou, né? Aquilo que poderia mostrar no clube desde que chegou. Teve pouquíssimas atuações boas, assim. Na reta final do ano passado, caiu muito de produção. Nas oportunidades que recebeu em 2024 também não tinha ido bem. Mas ele tem se recuperado. Eu acho até que passou à frente do JP sem, de fato, merecer. Porque o JP vinha entrando muito bem no time, né? Eu sei que talvez a melhor posição do JP não seja de meia central. Seja de segundo homem de meio campo. Mas ele teve boas atuações. Teve boas atuações jogando como meia, né? Mas é muito conhecimento, cara. O pai vai ter um jogador. E eu acho que tem um ponto que é legal da gente falar aí. Foi nosso companheiro aqui. O Pedrinho sabe muito de bola, de campo e bola. Então, assim, na hora de fazer uma avaliação das decisões do treinador, na hora de se reunir com o treinador e entender qual é a coerência de cada escalação, da utilização desses jogadores que a gente estava falando, ele é um cara muito mais preparado do que a média do Cartola brasileiro. É verdade. Tem o Felipe, que foi treinador recentemente. Treinou o Bangu, treinou o Volta Redonda. Então, o Rafael Paiva, ele está cercado de gente que entende de campo e bola. De olhar a característica do jogador, qual é a valência técnica dele é a principal, se tem coerência ou não em escalação, uma formatação tática, a utilização desses caras. Então, acho que essa é uma ótima notícia para o Vasco, até dentro desse processo. E talvez seja um alento para o Rafael Paiva, porque ele não é bobo. Sabe muito mais de futebol que a gente aqui, para estar onde ele está hoje, para construir a carreira que ele está começando a construir. Mas é importante para ele que o comando entenda as decisões que ele toma. Exatamente. A coerência das suas decisões. Porque muitas vezes a gente não vê isso acontecer. E é por isso que às vezes a gente não tem resultado. Por que o fulano não está jogando? Por que o ciclano não está jogando? Talvez isso não aconteça nesse Vasco, porque tem essas duas figuras que, para mim, são determinantes. Acho que tanto nessa sequência do Rafael Paiva, e eu acho que está na hora de efetivar, cara. Não faz diferença. É, tudo bem, mas será que ele tem esse respaldo interno? Será que ele não merece um contrato melhor, por exemplo? Sim. E acho que isso vem com a efetivação. Eu acho até que já houve essa discussão de reformulação. Um acréscimo de escário. Já houve, houve já algum nesse sentido. Não, tem que ter, né? Houve já uma conversa nesse sentido. O espelhinho a mais no bolso está merecendo. E outra coisa, é segurar o piton. O assédio já existe, e com toda a razão, porque ele está... O piton dos laterais, armadores melhores do Campeonato Brasileiro. As jogadas, quase todas, passam pelos pés do piton. Como ele é importante nessa construção pelo lado direito. É o parceiro principal do Verrete, né? Nas assistências. Toda hora, é. Então, e ontem fez grande partida mais uma vez. Segurar o máximo o piton. Vamos ouvir então o treinador interino, barra, talvez será efetivado em breve, Rafael Paiva sobre essa vitória, e pela sequência aí toda do Vasco nesse Brasileirão. Eu acho que o mais importante era, eu falava isso anteriormente, né? Era resgatar a confiança dos nossos jogadores, né? Eu sempre achei o nosso grupo qualificado, com jogadores talentosos, jogadores com história dentro do futebol brasileiro e fora do Brasil. Isso era importante. A gente sabia o que a gente tinha dentro de casa, e a gente conseguiu fazer a confiança voltar a jogar futebol, de alto nível, e lógico que a gente está no caminho, tem que melhorar muita coisa ainda, mas a gente está correspondendo, né? Eu acho que isso é mais importante. Acho que Coutinho, Paê, Emerson, Alex, Souza, são jogadores que vão pegar um ambiente melhor. São jogadores extremamente qualificados, experientes, tenho certeza que eles vão agregar muito pra gente. A gente vai tentar não perder o que a gente conquistou, o equilíbrio da nossa equipe, e é um caminho que a gente tem que percorrer ainda pra continuar pontuando, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir continuar evoluindo, independente de quem jogue. Só um pequeno arremate aí sobre o Vasco. É interessante que ele fala da recuperação da confiança dos jogadores, mas a gente fala disso no futebol como se acontecesse do acaso. Mas não é, né? É de trabalho, de organização da equipe, de um treinador que sabe passar sua ideia pro jogador, que sabe fazer o jogador ser consciente em campo das suas tarefas. Eu acho que nessa reconstrução da confiança, passa muito pelo jogador se sentir confiante, confortável com as tarefas que ele recebe em campo, e o entendimento dele do que precisa ser feito. É a leitura que você faz da sua gente, né? De quem tá ali. É muito semelhante com o que a gente vê com o Fernando Seabra no Cruzeiro. É verdade, por aí. Vamos falar agora sobre o aspecto do Atlético-Goianiense, nessa derrota, que já é a quarta derrota seguida do Atlético-Goianiense, o Mancini segue sem vencer no comando do Dragão, já são oito jogos sem vencer do Atlético-Goianiense aí, que é o vice-lanterna do campeonato. 11 pontos apenas. É, assim, eu acho que, pra mim, o Atlético comete um erro, é difícil falar de águas passadas assim, né? Mas pra mim, a demissão de aventura foi um grande erro, porque acho que a diretoria do clube não conseguiu entender, e aí nada contra o Mancini, o Mancini tá no segundo jogo, eu não tô avaliando o trabalho do Mancini aqui, até porque isso é impossível. Mancini já fez bons trabalhos na Série A do Campeonato Brasileiro, outros nem tanto, e acho que ele tem capacidade de recuperar o time do Atlético. Esse é um ponto. Agora, anterior a isso, e aí por que que eu tô falando? Porque a gente tá vendo o Atlético-Goianiense tendo que se reajustar, tendo que se readequar a um novo treinador com o carro em movimento. E se você não tem o elenco tão qualificado pra isso, em se tratando de Série A do Campeonato Brasileiro, você vai ter ainda mais dificuldade. Ontem foi bem nítido que o Atlético começa o jogo até bem, se a gente pega ali os 10 primeiros minutos de jogo atlético até um pouco superior ao Vasco, marcando no campo de ataque, conseguindo manter a bola próximo da área do Vasco, mas falta mecanismo, falta mais qualidade individual pra você furar um time quando tá mais fechado, isso só vai vir com o tempo, esse lado de despertar o melhor de cada jogador, e também em conjunto na parte coletiva, e principalmente a parte defensiva. Ontem, assim, era um caos. Quando o Atlético perdia a bola, tinha que fazer as transições defensivas, demorava muito a se reagrupar, se reorganizar em campo. Muitas decisões erradas dos defensores, muito em virtude disso, né? Coberturas distantes, sem muito saber o que fazer ali em determinados lances, e aí o Vasco acabou aproveitando. Acho até que aproveitou pouco, poderia, como o Éboli falou anteriormente, ter feito mais boas. Mas pra mim, o grande erro do Atlético na temporada, e aí eu não tô dizendo que vai ser rebaixado, ou que é irrecuperável, é irreversível, e tem muito campeonato pela frente, não vence em casa. Mas pra mim, o grande erro é o erro de avaliação de você ter mandado embora o Jair Ventura. Era um time que tinha um trabalho, tinha organização, mas que passava por uma transformação e por dificuldades totalmente normais, em virtude de você sair de um campeonato goiano e jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, com um elenco que não é o melhor elenco, aliás, tá bem longe disso, dentro dessa competição. Faltou esse entendimento, faltou essa paciência. E agora vai ter que correr atrás de prejuízo. É, e tá bem difícil, né? Esse Z4 tá bem complicado. E tá aí os dois técnicos do jogo de ontem, Atlético Goianiense e Vasco, vencido pelo Vasco. E agora o Vasco já sonha em uma vaga na Libertadores. Será que consegue? Deixe seu comentário e se inscreva. E até o próximo vídeo.